E aí pessoal, bem vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para impulsionar o movimento hashtag queremos Nintendo, é isso mesmo, falei no meu último vídeo sobre a petição online que está rolando para a Nintendo traduzir os seus jogos, só que o movimento não é só isso, o movimento é muito mais e precisamos da ajuda de cada um da comunidade Nintendo brasileira, como eu represento uma parcela dessa comunidade, eu venho aqui pedir para vocês que participem da petição e explicar para vocês o que é esse movimento em si que vai além da petição, coisa que muita gente não está sabendo ainda e eu vou explicar detalhe por detalhe para vocês, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou explicar a petição, depois eu vou explicar o movimento e aí eu vou falar da suma importância do nosso papel nisso para que a Nintendo olhe para a gente e a gente tenha alguns benefícios que outras localidades já tem, beleza? Então vamos lá Vou trocar aqui a tela para vocês, essa aqui é a tela da petição, queremos Nintendo no Brasil e seus jogos em português, hashtag queremos Nintendo O link da petição vai estar na descrição e no comentário fixado, beleza? No momento que eu estou gravando esse vídeo já temos mais de 10 mil assinaturas O que essa petição pede? Vamos ler a própria petição, tá? Jogos da Nintendo em português, um canal do YouTube brasileiro assim como o de Portugal, apresentações em português do Brasil, direct, etc E eventos oficiais no Brasil, talvez o lançamento de Mario Maker no Brasil, cartãozinho digital da americana Não seja só um banner na porta da loja, e sim alguma ação, São Paulo, Rick, etc, para poder divulgar o jogo ou até mesmo presença em eventos de games como a BGS, beleza? Ano passado a Nintendo esteve na BGS, eu falei para vocês, eu fiz um vídeo, mostrei lá que eu estava lá dentro, joguei Smash Bros, joguei Pokémon E pode ser que esse ano ela tenha uma participação mais significativa, além de trazer o Charles Martinet, além de fazer o desfile de cosplay e ficar fechada só para a imprensa Vai que ela fica aberta ao público se essa petição chegar até ela Então essa petição é muito importante, galera, é uma movimentação dos fãs com a hashtag queremos Nintendo Então não só assine, assine e compartilhe para todo mundo em todas as mídias, as redes na verdade WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, tudo que você tiver de rede social com a hashtag queremos Nintendo Para impulsionar a hashtag, para impulsionar a petição e mais gente aderir a esse movimento E mostrar para a Nintendo que estamos aqui de uma forma ou de outra Eu vou explicar um pouquinho mais para frente porque de uma forma ou de outra Beleza? Então essa é a petição que está desde ontem rolando nas redes E a galera está assinando aí, está se mobilizando Mas eu sei que tem muita gente que é cética e não está levando muita fé nessa situação Então eu quero mostrar para vocês que o movimento queremos Nintendo vai além da petição Beleza? Mas antes disso, só quero mostrar como que essa petição está indo longe Eurogamer, tá? O site da Eurogamer, Brasil Gamer Powered by Eurogamer Brasil quer Nintendo no país e os jogos em português Então nós tivemos uma notícia no dia de hoje pelo Bruno Galvão Informando, divulgando sobre a petição que está rolando aí Que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Então a Eurogamer impulsionou essa petição Tivemos também o apoio do BRKS Edu Ele fez um vídeo específico sobre a petição da Nintendo E tivemos outras mídias também, que eu vou mostrar mais para frente Que estão engajadas, Nintendo Blast, Switch Brasil Diversas outras mídias específicas de Nintendo ou não Estão engajadas nessa petição Só que o movimento valendo a petição, como eu falei É o movimento queremos Nintendo Que aqui eu mostro para vocês o site QueremosNintendo.com.br E vocês não estão entendendo nada do que é esse quadrinho aqui Nintendo Direct Brasil Independente É uma outra perninha do movimento queremos Nintendo Uma perninha é petição, a outra perninha é a Nintendo Direct Brasil Independente Nós juntamos uma grande comunidade de influenciadores E de portais e desenvolvedores da Nintendo Desenvolvedores de jogos para o Nintendo Switch E uma Nintendo Brasil Direct Independente Sem vínculo nenhum com a Nintendo Não é oficial Nintendo Foi criada e ela vai ser exibida dia 16 de julho Às 20 horas, horário de Brasília Então vai ser um pacotão De um anúncio de um monte de jogo De desenvolvedora indie Desenvolvedora brasileira Com desenvolvedores brasileiros Que os jogos estão em português Que vai rolar dia 16 de julho Às 20 horas Aqui o canal Digplay Vai ter cobertura dessa Direct Ao vivo, fazendo React Fazendo a cobertura Eu não vi a Direct ainda Eu não tenho acesso a Direct ainda Não quero ter o acesso Eu quero fazer o React para vocês, tá? Então daqui a 4 dias Anota aí Dia 16 de julho Às 20 horas de Brasília Eu vou fazer um React aqui Mas essa Direct não vai aparecer só no meu canal Vai aparecer nesse site QueremosNintendo.com.br Aqui esse espaçozinho Vai ficar o vídeo, tá? E também vai ser transmitido Ao vivo, diretamente Pelo canal do Coelho no Japão Beleza? Eu vou fazer a cobertura O Isaac do canal Switch Live Fazer a cobertura O Danilo do canal Bate-papo Nintendo Vai fazer a cobertura E Joguem isso Mostrem isso Para diversos outros criadores de conteúdo Que vocês conheçam Para que eles também façam a cobertura Para poder incentivar Mais ainda Essa Nintendo Direct Brasil Independente Com o intuito dessa Direct, galera Ela não é oficial E por que a gente resolveu Juntar tanta gente assim Para poder impulsionar Esse movimento da Nintendo no Brasil É para mostrar para a Nintendo Que existe diversos jogos Independente indies Em português Que existe diversos jogos Que estão desenvolvidos Ou tem brasileiros Na equipe desses jogos Jogos importantes Jogos que tem um certo prestígio Na comunidade de games E enaltecer isso tudo Mostrar para a Nintendo Que a gente tem uma comunidade Engajada que quer jogos em português Pela petição Mostrar para a Nintendo Que nós temos desenvolvedores Engajados com jogos No Nintendo Switch Em português Coisa que ela não tem Nos jogos dela Então Juntando a petição Juntando com o Nintendo Direct Brasil Independente Nós temos duas frentes Muito fortes Que a gente vai mostrar Para a Nintendo Que o mercado brasileiro Clama Por mais suporte Da Nintendo Para a gente Beleza? Esse aqui é o site Vocês podem entrar aí Vai estar na descrição também Fãs desenvolvedores De games Influenciadores Se juntaram Com o objetivo De divulgar A força da indústria nacional Dando destaque Aos excelentes games brasileiros Disponíveis no Nintendo Switch E de demonstrar A quantidade de fãs Interessados em mais Conteúdo Nintendo Traduzido para a língua portuguesa Incluindo games E possíveis apresentações Oficiais Focada no público brasileiro Assine a petição O link da petição Está na descrição Aqui está atualizado Tem mais de 10 mil assinaturas Beleza? Faça parte do movimento Aqui vem tudo escrito Como é que você pode Fazer parte desse movimento Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Para ficar mais visível Para vocês Aqui nós temos a lista De desenvolvedores Que vão estar presentes Nesse Direct Independente Todos esses aí Joymasher Que acabou de lançar O... Ai meu Deus Esqueci o nome do jogo agora Pera aí Tô gravando direto É o Blazing Chrome Que vai ter gameplay Aqui no canal Tá? Podem ficar esperando aí Que vai ter gameplay Aqui no canal É... MidiPixel Longhead House Aquiris Que é da... Do Razzle Chaser Turbo Ah... Chucklefish Que tem o... Ai esqueci o nome De todos os jogos agora Mas enfim Uma penca de desenvolvedoras Com seus jogos Eu não sei quais são os jogos Que vão estar lá Pode ser que por exemplo Esse que eu falei agora O... O Blazing Chrome Esteja na Direct Porque eu não vi a Direct ainda Tá? Porque ele é desenvolvedor Por brasileiros Então essa aqui é a lista De desenvolvedoras Indies Que estão presentes Nesse Direct Que vão mostrar jogos Desenvolvidos por brasileiros E em português Beleza? Acompanhem com os participantes Isso aqui é toda a lista De influenciadores Seja YouTube Site Blog Facebook É... Podcast Que estão divulgando Essa iniciativa Do movimento Queremos Nintendo E eu estou aqui também Tá? Que eu vou fazer a cobertura Como eu falei pra vocês Estou ajudando no impulsionamento Desse movimento E aqui nós temos as mídias Que estão noticiando isso Beleza? E eu vou até mostrar pra vocês Mídias especializadas também Suit Brasil Nintendo Nada Casa do Cogumelo Nintendo Boy E... Nós temos aqui A voz da comunidade Todos os tweets Que tem hashtag Queremos Nintendo Que tem hashtag NindiesBR Estão sendo mostrados Também aqui Na página Tá? Então aqui Todo mundo Tá compartilhando Tá sendo mostrado Na página Beleza galera? E esse movimento Já está também Repercutindo na mídia Nós temos aqui Uma matéria Do exame Tá? Calma aí Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que... Ó Do exame Tá? Nintendo Direct Brasil Independente É anunciado E toda a informação Que eu falei aqui Agora pra vocês Então galera Esse movimento Não é um movimento Igual o outro Qualquer Ele está acontecendo Tá? E o Twitter Está ganhando Muita força No meu Twitter Tem essa imagem aqui Que foi compartilhada Pelo Isaac Do Switch Life Que é uma imagem Que a gente está compartilhando Chamando a galera Nintendo Direct Brasil Independente Usa a hashtag Queremos Nintendo Usa a hashtag NindiesBR Assine a petição E se ligue E compartilhe com todo mundo Nessa Nintendo Direct Brasil Independente Beleza galera? Então Esse é o movimento Hashtag Queremos Nintendo A galera pediu Pra eu explicar Eu estou explicando Pra vocês Basicamente nós temos Duas frontes Duas frentes Perdão A frente da petição E a frente do Nintendo Direct Brasil Independente Nada disso é vinculado Oficialmente Da Nintendo Nada disso É vem Ou tem a intenção De parecer algo Oficial da Nintendo Pelo contrário Tudo isso É pra que Seja mostrado Pra Nintendo A força da comunidade Brasileira Querendo seus jogos Em português Querendo mais Representatividade Da Nintendo No Brasil E também E também Vai mostrar Que nós temos A comunidade Na própria Plataforma Desenvolvedores Que já tem jogos Lá De desenvolvedores Brasileiros E em português Então a gente tem A frente da petição A frente do Direct Tudo isso junto Vai mostrar pra Nintendo Via redes sociais Via YouTube Via contato direto Com relações públicas Da Nintendo Que eu já falei Que eu tenho esse contato Coelho também tem Então a gente consegue Mandar as coisas Pra eles ficarem sabendo Da mobilidade Que tem Que vai Que está tendo a petição E que vai ter Essa Direct Indie Beleza? Então o apoio De vocês É fundamental Uma galera Se juntou Pra fazer um movimento Uma galera Encabeçou o movimento Mas o movimento Sem adesão Do público Sem adesão Da comunidade Não é nada Então desde o mais cético Até o mais fervoroso Precisamos da ajuda De todos vocês Porque é só assim Que a gente vai conseguir Ter apoio suficiente Ter número suficiente Pra Nintendo De fato Olhar e falar Pera aí Realmente Eles estão se movimentando Pera aí Realmente tem público A gente pode investir ali Tá? E tem público galera Meu canal sozinho Que não é muita coisa Quando tem cobertura De Direct Eu tenho mais Do que o dobro De audiência Do que a Nintendo De Portugal Por exemplo Né? Então Essas coisas pequenas Que a gente tá pedindo Como Jogos em português Mais participação No Brasil Olha só Nós temos Uma comunidade De desenvolvedores Brasileiros Lançando jogos Em português Na sua plataforma Porque não Porque não Não dá suporte Ao Brasil Full Para a plataforma Né? E quem sabe Com a vinda Do Switch Lite Até mesmo Alguma coisa física Aqui no Brasil Mas aí eu acho Que já é mais Difícil Beleza galera? Precisamos da ajuda De todos vocês Assine a petição Compartilhe a petição Em todas as redes sociais Com o hashtag Queremos Nintendo Pegue o link Do site QueremosNintendo.com.br E mande pra todos Os influencers Que você conhece Youtubers Instagramers Pessoal de Twitch Blog Ó Fala assim Galera Olha só Pessoal relacionado A videogame Vai ter essa Direct Indie independente Pra ajudar Na visibilidade Do movimento Que demos Nintendo Pra Nintendo Trazer seus jogos Traduzidos Etc Dá pra falar Alguma coisinha Sobre isso? Dá pra poder ajudar Compartilhando a petição? Dá pra poder fazer A cobertura Da Direct Indie Pra gente juntar Forças E mostrar isso tudo Pra Nintendo De todos os lados Com todo mundo Envolvido E ter um resultado Satisfatório Beleza? Muita gente Mas muita gente Em todos esses anos De canal Cinco anos de canal Me pedem Petição Faz uma união Pra poder Falar com a Ninteno Pra trazer a Ninteno De volta pro Brasil Faz uma união Pra trazer jogos Em português Pra Ninteno Isso é constante E a hora é agora Galera A mídia está noticiando Os grandes youtubers Estão noticiando Velberan retuitou Obrigado Velberan Eu troquei uma ideia Com ele Retuitou a petição BRC Edu Fez um vídeo Então Vários influenciadores Estão também compartilhando isso E o momento É agora Só que sem engajamento Da comunidade A gente não consegue nada A gente depende Exclusivamente De todos nós Todo mundo Precisa se envolver Beleza galera? Então esse era o recado Espero que vocês tenham curtido E compartilha com todo mundo Compartilha o site Compartilha o meu vídeo Compartilha a petição E vamos jogar isso aí Pra todos os cantos Nintendísticos Da internet Pra que a gente consiga Um resultado Beleza? Então é isso aí Espero que tenha ficado claro Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui